Estou aqui com mais um vídeo, dessa vez aqui eu vou falar com vocês aqui embaixo Que eu vou fazer aqui um vídeo diferente, dessa vez eu estou aqui com a minha primeira trollagem do meu canal A gente vai estar gravando um vídeo para o canal do Fabiano Arangelo Só que antes eu vou chamar ele, eu vou fazer uma coisa diferente Ele não sabe, mas eu vou estar trolando o canal dele Então fique comigo e vamos até o final do vídeo Vamos começar aqui o vídeo, vamos dar início aqui ao vídeo Então eu vou dar aqui alguma coisa para o Fabiano estar provando E aí pessoal Faz muito tempo que eu não faço vídeo, então Estou fazendo aqui Ava louca O que é isso? O que é isso? Não sei o que eles eu quero O que é, quer trabalhar? É o porquinho da Índia É Por favor câmera, eu não tremei É, é o porquinho da Índia O que? Não aceitou, não aceitou Eu não quero mais Calma, eu quero mais É de comer, né? Por favor câmera, eu não sei o porquinho da Índia Boa noite Bora, Fabiano Tira Pode mastigar Ai Bebe água, bebe água Pimenta Então gente Então gente Não, falta eu Calma, faz uma coisa É Então Peraí Eu vou Primeiro Eu vou chorar Então gente E aí Por favor pausar o vídeo Pessoal Gilvão Laranjeira fez um vídeo comigo E era pra ser no meu canal Só que ele fez uma trollagem Essa banana Eu tô desenraindo aqui Gilvão Laranjeira Se prepare Vai ter virada Tchau